Honra quem te honra, honra quem te honra. Isso é muito forte. Às vezes eu e você ficamos perdendo tempo tentando nos reconciliar com pessoas que nunca nos valorizou, que nunca quis o nosso bem, que sempre nos desdenhou. Então, nós temos um cérebro incrível que nos faz entender que a gente tem que estar perto de pessoas que emanam das mesmas energias e vontades que nós. Muitas das vezes, quando você usa o seu tempo, a sua energia, para tentar estar perto de quem desdenha você o tempo todo, você está jogando esse tempo importantíssimo e maravilhoso que você tem fora, deixando de curtir esse tempo com pessoas que realmente torcem por você, acreditam em você e querem o seu bem. Então, não perca seu tempo tentando honrar quem está desonrando você e não está nem aí para você. Honra quem tem honra. Valorize quem te valoriza. Ame as pessoas que te amam. Não deseje o mal para aquelas que não te amam, que não gostam de você. Mas não use o seu tempo preciosíssimo tentando encontrar amor em quem nunca esteve ao seu lado, em quem nunca torceu por você e em quem você sabe notoriamente que não quer o seu bem. A deseje que ela prospere na vida, a deseje coisas boas, mas se afaste de pessoas que não querem acreditar no seu potencial, que não valorizam você e que sempre te desdenhou. Aprenda a usar o seu tempo, as suas boas energias para estar valorizando quem sempre te honrou e quem você sabe que está para você honrar. Então é isso. A vida precisa ser feita com pessoas unidas, mas pessoas unidas que acreditam no mesmo potencial, que acreditam na mesma força, na mesma energia, que emanam as mesmas coisas e que torcem para um futuro melhor, para uma boa união para com todos. Então aprenda a usar a sua boa energia, o seu bom tempo para estar perto de quem realmente torce por você e acredita que você terá e tem bom futuro, boas coisas a conquistar na vida e terá ainda a união e paz para com todos. Então se alguma pessoa te desdenha, não torce por você, não lhe deseje mal, apenas deixe ela seguir o seu fluxo de vida e se aproxime de pessoas boas, que estão contigo na mesma vibração. Fazendo isso você verá que a sua mente, a sua vida, o seu dia vai ser muito leve, você vai entender e aprender até lidar com mais facilidade aos problemas do dia a dia que a gente passa, porque a gente passa por dificuldades, mas a gente precisa de apoio de pessoas que torcem para o nosso bem, que torcem para a nossa felicidade. Então se você já está passando, por exemplo, por um problema de saúde e você se aproxima de pessoas que ao invés de te ajudar a melhorar o seu psicológico, e você se aproxima de pessoas que ficam falando, te colocando mais preocupação por causa daquele problema de saúde, e isso significa que aquela pessoa, através do seu subconsciente, direta ou indiretamente, não torce para você melhorar. Porque se você está passando por um problema de saúde, tudo o que você precisa é de bons conselhos, você não precisa de mais energias ruins entrando nos seus ouvidos, é se instalando no seu cérebro para você ficar ainda mais preocupado. Então aprenda a honrar pessoas que torcem por você, se aproximem de pessoas de bem, e somente deseje o bem para todas as pessoas boas e ruins, mas busque estar perto daquelas que emanam as energias que eu e você. Se aproximem de pessoas que têm a mesma fé, o mesmo tom e a mesma vibração de crença, de acreditar que tudo dará certo, que tudo está para fluir bem, ainda que o mundo diga, ah, não vai acontecer, mas a minha e a sua vibração tem que estar sempre vibrando como se sim, tudo fosse possível de ocorrer, tudo de bom fosse possível de ocorrer. E assim temos que acreditar, vivenciar e estar perto de pessoas que emanam das mesmas crenças e das mesmas coisas que a gente. Então honre quem sempre te honrou.